o salva aí galera tudo beleza aí com vocês galera vou mostrar que vocês é a melhor de todas as dicas de como você abrir qualquer cofre no jogo que você encontra se você não tiver o código se você não souber como abrir existe uma maneira de abrir os cofres no jogo sem que você precise do código vou ensinar aqui a vocês como é que faz é tão simples quanto isso vocês vão notar um barulho diferente beleza vou ficar em silêncio e vou deixar vocês ouvirem a diferença dos cliques é muito mais difícil você conseguir fazer assim mas dá sim para vocês fazerem a gente sabe que o nosso próximo vai ser 555 eu vou aumentar bastante o som e vamos ouvir 55 e e e e e e dá para ouvir é uma grande diferença e vamos ver o próximo eu sei que é para baixo e E aí E aí o ataque dá para vocês ouvirem convém vocês terem um bom fone para poder conseguir ouvir e assim claro vocês conseguem abrir o cofre beleza galera fica a dica espero que vocês tenham gostado aí desse lado quero pedir os likes e comentários de vocês eu vou nessa novamente nós vamos esperar aí o próximo vídeo valeu falou e fui